Foi! Sorteando um inscrito aqui agora pra ganhar depósito lá no csgo.net usando o cupom SORT que dá 40% de bônus, vamos! Passou o Vina, pelo menos passou o VSM? Ó o Gu aí mamando, mamou! Cunha Rafael? Orra, eu acho que é do Cunha Rafael, velho. É, não tem força pra passar não. Cunha Rafael tá aí, irmão! Tá aí no chat? Bora! Ó ele já é passe gold aqui no csgo.net, god. Vamos depositar aqui pra ele pro Bert. Ó! Caralho! Vipijinho! Foi a gente que profitou na tua conta, Bert? Tipo que... Foi tu que me deu o salão. Ah, ele já ganhou um sorteio, velho! Vamos depositar aqui pra ele usando o cupom SORT. A bagatela de 30 dólares de choro invertido, velho. Vamos ver se ele já... Se ele ainda tá com a faquinha que a gente ganhou pra ele. Ou se ele chegou a vender. É, ele vendeu. Então vamos tentar ganhar outra faca pra ele, mano. Vocês sabem que eu sou alucinado em Blue Jam, né? E essa navaja vai vir em Blue Jam, irmão. Tô falando que ela vai vir em Blue Jam! Eu sou alucinado em Blue Jam e eu sei quando é Blue Jam. Não, velho! 30%! Deixa eu ver. Vamos depositar agora aqui o saldo real, 50 dólares. Eu vou em busca da mesma navaja. Uma. Duas. Três. E eu vou chapuletar 25%. Fé! É dele. É sua, porra! É sua, irmão! Toma-lhe! Navaja Casey Harden de 94 dolinhos! E olha só, a gente precisava só de 6.3%. Mano, ele não tem outras skins pelo que eu vi aqui, né, velho? Ele vendeu tudo, aparentemente. Será que a luva vem, mano? Teria 25%, velho. Mas eu acho que em seguida, assim... Será que vem duas em seguida, claro? 3x e depois chapuleta, Saulão. Bora! Uma. Nossa! Duas. Três. Deixa eu dar uma olhada no Proveblis. Olha, em seguida viria, velho. Tá aqui, páreo. Em seguida viria. Mano, 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 mano. Olha o nome dela. Caralho, cuzão! Fala dela, papito! Esqueça tudo! Falei que era Blue Jam, irmão. E o Backside e Gold Jam, tá? Blue Jam no Playside e Gold Jam no Backside, irmão. É duas em uma. Blue Jam de um lado, Gold Jam do outro. Blue Jam? Gold Jam. Blue Jam? Gold Jam? Blue Jam? Gold Jam. Esqueça tudo, irmão. Isso é cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. E além de ir, você também participa do sorteio mensal de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor aproximado de 43 mil pouquinho reais, velho. Agora a gente tá na meta da luvinha, né, mano? Queima 2 e dá all-in. 1. 2. Fé. Fé. Elogirado, eu já sabia. Ah, acontece, velho. O que importa é que a gente ganhou uma faca Blue Jam pro inscrito. Aí, Sal, tem Overpay? É lógico. Óbvio que isso aqui tem Overpay, irmão. Olha o tanto Blue Jam que essa porra tá no Playside. Insano, insano, velho. E tem Overpay, tem Overpay, velho. Deixa eu pegar aqui as recompensas dele, ó. Tem uma caixa, 50%. Skin pra Trade Up, bônus, 3 skins, outra caixa de graça. E essa daqui, tá? A gente tem duas caixas de graça e uma porrada de coisa aqui pra pegar, velho. Legal. Essa Teco Teco vale quanto? 1 dólar. 1 dólar. Achei que era um pouco mais até, velho. 1. Uma Alpio Armigod. 5%. Deu bom. Nem fuder. Velho, simplesmente a gente tá com 15 dólares de graça. Pá, assim, ainda tem 4,5 bonus points. Dá pra gente abrir uma caixa do QNS aqui, ó. Nossa, imagina. Imagina isso, velho. Mano, posso falar a real da real pra vocês, velho? Aqui eu acho que vale a pena a gente simplesmente solicitar a porra toda. Mas se bem que não é nenhuma skin. Essa daqui é legal solicitar. Essa skin, essa Mac 10 aqui é bonita pra caralho. Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no csgo.net, aqui de sorteios de depósitos, vem pra Twitch, twitch.tv barra saulo, lives todos os dias, com sorteio de 500 reais no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias. Nossa, é linda, viu? Nossa, essa Mac 10 é linda, ó. Mais uma pra coleção skin linda e barata, tá? 18 reais tá dentro do skin linda e barata, velho. 18 reais e maravilhosa. Float 027. Veio com uns adesivinhos aqui. Essa adesiva aqui ficou legal, combinou demais com ela. E a Alp Warming God aqui. Confesso pra vocês que essa Alp foi a primeira que eu tive no cs, viu? Alp Warming God, velho. Ela é das antigas, essa Alp. Ela é das antigas, velho. Float 026 tá aí. É bonita também. Top, é tipo um polvo saindo de uma caveira. Isso é cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E além de ir, você também participa do sorteio mensal de 7 facas doblers mais 7 luvas azuis no valor aproximado de 43 mil fucking reais, velho. Vou abrir pra inspecionar essa faca mais uma vez. Faca Blue Jam pro inscrito, irmão. Blue Jam no play side. Gold Jam no back side. Blue Jam no play side. Gold Jam no back side. Parabéns, meu mano. Gostou do Profit? Deixa o like aí no vídeo pra fortalecer. Tamo junto, meus lindos. Gostou do Profit? 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 Gostou do Profit?